Olá pessoal, eu gostaria de começar a nossa sessão de vídeos onde eu vou abordar temas interessantes e diferentes e hoje eu gostaria de começar falando sobre um tema muito delicado e que às vezes a gente acaba esquecendo de conversar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, do que se trata referente ao nosso corpo, ao corpo da criança. O respeito ao corpo da criança já está incluso dentro da lei no Brasil, dentro da Constituição, a criança tem esse direito de respeito, a dignidade e eu dei uma pesquisada na internet sobre essa questão do trabalho com a criança na parte do respeito ao corpo. É um trabalho que é bastante explorado nas escolas, mas não muito dentro de casa. Existe, deve haver uma cultura entre os pais sobre a questão de conversar com os filhos sobre o seu corpo. Mas antes de tudo eu quero falar, primeiramente, que essa questão do respeito ao corpo já começa em nós adultos. A partir do momento que a mãe é engravida, a lei já começa o processo de dizer o não, quando ela não se sente bem, de que alguém venha e toque na sua barriga. E aí depois, em seguida, vem quando a criança nasce. Às vezes, a gente tem dificuldade de falar para a visita para não beijar na criança, para não pegar na criança. É uma situação bastante delicada. Mas existem algumas formas de você expressar a sua vontade, fazendo com que a sua visita não ache que foi uma falta de educação ou que foi uma atitude arrogante ou uma atitude egoísta. A criança, ainda quando recém-nascida ou quando pequena, ela não tem voz. E a voz da criança somos nós adultos. É nós que devemos falar, proteger e educar essa criança. Então, esse processo do respeito ao corpo já começa quando a criança é recém-nascida. Uma dica que eu posso dar para que você, quando você tem aí a sua criança pequena e vai receber a visita e você não se sente bem em pedir para que a pessoa não beije, não toque nas mãos da criança. Porque é uma fase bastante delicada. Ou que a criança, ou que o adulto não peça para segurar, porque é uma criança novinha e você fica um pouco receiosa. E às vezes, simplesmente, você não quer que o adulto tenha ali um contato muito próximo com a criança. Então, você pode mandar um e-mail para essa pessoa que vai visitar. Você pode fazer um cartão de visita. E ali você deixa escrito que você pede para que não tenha aqui o adulto que vá visitar. Procure evitar de ter muito contato físico com o bebê e você explica os motivos. Existem vários motivos, até médicos, motivos de saúde mesmo, para que esse adulto, quando vá visitar você, já entenda que existe uma questão de respeito por aquela criança que não sabe falar. Não é uma questão de não demonstrar amor, não é uma questão de super proteção, mas é uma questão de respeito já por aquela vida que não tem voz, mas que precisa ser protegida. O amor e o carinho podem ser demonstrados sem que haja exatamente um contato de beijo ou um contato de toque. E quando você deixa escrito isso no papel de uma forma delicada e carinhosa, todos os adultos vão entender. Existem os riscos de, quando você permite que o adulto beija a criança, haja um contato, um contágio de algumas doenças, como por exemplo a herpes. Eu não sei se vocês já viram em algum site na internet, em algum e-mail, de crianças que, como é que eu vou falar, que elas pegaram o vírus através do beijo dos adultos. Então, a criança tem uma pele muito sensível e o sistema imunológico dela ainda está muito delicado e é importante que a gente proteja essa criança já aí na fase do recém-nascido. Quando essa criança fica maior, a partir do quarto, terceiro mês, até um ano de idade, a criança entra em uma outra fase. E, às vezes, a gente, como pai, como mãe, a gente quer que a nossa criança seja simpática, a gente quer que a nossa criança seja uma criança sociável, uma criança, às vezes, tem pais que têm orgulhos, tem responsáveis que têm orgulhos de dizer, orgulho, de dizer que a criança vai com todo mundo. Ah, meu filho vai com todo mundo. Ou então, tem adulto que julga aquela criança que estranha, que é utilizado essa expressão de estranhar, a criança estranha as outras pessoas que querem ter contato com ela. Mas esse é um processo normal da criança, porque o mundo é novo, as pessoas são novas e ela está naquele processo de conviver com várias pessoas ao seu redor. Então, é preciso respeitar a individualidade e a vontade da criança, esse respeito dela querer ou não ter contato com outros adultos. Quando a sua criança protestar e demonstrar que não quer ir para o colo de um outro adulto, quando aquela criança não se sentir bem em estar com outras pessoas, é importante que você respeite a vontade da criança. Imagina você que você, como adulto, tenha que conviver ou estar ao lado de pessoas que você não tem afinidade, que você percebe que, por algum motivo, você não se encaixa com aquela pessoa, de que você, de alguma forma, não se dá bem ou entra ali em choque nessa parte de relacionamento. A mesma coisa acontece com a criança abaixo de um ano. Ela tem ainda aquele mundo muito focado no pai e na mãe. E todas as pessoas ao seu redor são pessoas com que ela precisa observar e entender quem são elas. Mas, independente disso, a criança não tem a obrigação de ir para o colo de todo mundo, de aceitar o beijo de todo mundo. E você, como adulto, pode e deve informar para aquela pessoa que está ali no meio, em que a criança está envolvida, que a criança não quer o beijo, que a criança não quer o abraço, ou que a criança não está se sentindo bem. Você pode dar essa voz para a criança, porque a criança não sabe se expressar, e ela protesta, ela chora, ela fica irritada. E, muitas vezes, tem adultos que falam que a criança é uma criança birrenta, ou que a criança é uma criança chata, ou que a criança é uma criança orgulhosa. Mas, nenhum desses adjetivos se adequam quando a gente fala de respeito. Respeito às vontades da criança, respeito de não querer ser beijada. Imagina você, que você vai para um ambiente onde tem outros adultos, e vem aquele adulto que você não conhece, ou o adulto do seu ambiente de trabalho, um adulto que é seu amigo. E, do nada, ele chega em você e quer beijar você, quer apertar você, quer abraçar você. Então, é uma situação muito delicada, que a gente precisa ter cuidado, e respeitar a vontade da criança, ao mesmo tempo que, também, a gente deve ter coragem de defender essa criança, de dar voz para essa criança. Quando nós obrigamos, quando nós forçamos a nossa criança a ir para o colo de uma pessoa que ela não quer, quando nós obrigamos, ela dá um abraço forçado, sem que ela queira, sem que seja uma iniciativa dela. Quando a gente obriga essa criança a ficar com alguém que ela não quer, nós estamos mandando sinais para essa criança de que não existe uma opinião dela, de que as opiniões dela, o que ela acha, o que ela pensa, não é respeitado, que não existe a vontade dela. Isso pode afetar mais na frente o desenvolvimento dessa criança, porque ela começa a acreditar, a pensar que ela precisa, ela tem obrigação de fazer aquilo que os outros querem que ela faça, que ela não tem uma vontade própria. E essa criança, também, começa a aprender e a aceitar a manipulação. Ela não tem uma ideia formada, uma ideia própria, ela aprende a não dizer não e acaba aí se tornando uma pessoa sem opinião própria, uma pessoa que vai com a opinião dos outros, que acaba não tendo uma personalidade, que não se conhece, porque acaba querendo agradar a todos, a fazer a vontade dos outros e, geralmente, também passa a ser uma criança tímida ou uma criança isolada, porque, quando pequena, não foi respeitada, não sabe dizer o que pensa ou não aprendeu a não se manifestar, a não dizer aquilo que quer e aquilo que não quer. A criança, a partir de um ano de idade, já pode ser trabalhada aí a questão do respeito ao corpo. Primeiro, você começa, quando ela é abaixo de um ano, a apontar para os olhos, para a boca, para o nariz, para as mãos, para os pés, para que ela reconheça a integridade dela física, reconheça o corpo dela, as partes do corpo dela. E, logo após isso, você pode trabalhar a questão do respeito ao corpo, a partir de um ano de idade. E é isso que a gente faz no nosso trabalho, no meu trabalho, né? Eu acredito que as escolas no Brasil também fazem esse trabalho. E eu gostaria de mostrar para vocês, eu procurei em sites no Brasil, no YouTube, músicas que tratem do respeito ao corpo, e eu não encontrei nenhuma música que fale exatamente sobre o respeito ao corpo. O que eu encontrei muito foram músicas que falam sobre o respeito em relação a valores, respeitar o próximo, e também falando sobre as partes do corpo. Então, eu vou traduzir um pouco para vocês uma música para que a gente dê continuidade ao nosso vídeo. A música fala sobre pare, esse é o meu corpo. Eu abraço quando eu quero. eu não abraço porque você quer. Eu falo pare, ninguém tem que tocar o meu corpo. Eu falo pare, o corpo é meu, o corpo não é seu. E agora ele fala sobre as partes do corpo, que as pessoas são diferentes, alguns têm pênis, e você pode criar uma palavra mais infantil para o corpo da sua criança também. Eu beijo quando eu quero. Eu não beijo quando você me diz que eu tenho que beijar. eu falo pare, ninguém tem que tocar no meu corpo, o corpo é meu, o corpo não é seu. eu falo pare, pare, pare. Eu postei uma música que fala sobre o respeito ao corpo da criança Onde você treina a criança a dizer pare, o corpo é meu A partir de um ano de idade você pode já começar a educar essa criança A dizer pare, não só referente o respeito ao corpo Mas também em situações onde a criança está desconfortável Como por exemplo, vem uma outra criança e abraça e ela não quer Ou vem uma outra criança e puxa ela pelo braço Ou segura ela pelo braço e quer conduzir ela para uma brincadeira e ela não quer Então você pode já educar essa criança a partir de um ano de idade A dizer pare, é muito interessante gente Porque eu trabalho com crianças de 1 a 3 anos de idade E quando a gente percebe, quando a gente vê nos olhos da criança Que ela não quer aquela situação, que ela quer dizer não A gente percebe que a criança ainda não tem aquela atitude de se impor De dizer o que pensa, de manifestar a sensação que ela está tendo O sentimento que ela está tendo E é importante que a gente como adulto encoraje essa criança Perceba a situação e na mesma hora fale para ela Então quando eu percebo que tem uma criança que está em uma situação desconfortável Aí eu falo o nome da criança Vamos supor que o nome da criança seja Ana Ana, eu estou percebendo que você não quer brincar Você pode falar pare, eu não quero brincar E é incrível como a criança na mesma hora faz o sinal Pare, eu não quero E essa é uma forma de comunicação também Mesmo que ela não fale ainda, que ela verbalize Mas ela pode fazer o sinal, pare E ela pode, a forma dela, com a linguagem dela Ali balbuciando, falando não claramente as palavras Mas ela vai falar, ela vai dizer E eu queria que você testasse isso em casa Mas não só as crianças pequenas Eu estou falando em relação às crianças pequenas Porque é interessante que você comece esse processo de ensinar a criança Ao respeito ao corpo, já desde pequenininha Mas se você ainda não começou a tocar nesse assunto Se a sua criança já é grande Ainda assim você pode tocar nesse assunto com a sua criança Porque ela é uma criança Eu dei uma pesquisada no Brasil E segundo a Unicef Baseada na Constituição A criança, ela é considerada criança até os 12 anos de idade Me corrijam se eu estiver errada Então, a criança de 9 anos, de 6 anos Que não sabe ainda dizer, pare Você pode ensinar pra ela Olha, pare Eu não quero Eu não quero beijar Ou eu não quero ser abraçado É um direito que a criança tem De ser respeitada De ser respeitada a vontade dela Por que, gente, que eu falo isso? Porque ser simpático e ser educado Não tem nada a ver com fazer a vontade do outro Você pode ser educado E você pode ser simpático Às vezes, a gente, como responsável pela criança Nós queremos que ela seja ali uma criança gentil A gente quer que os outros percebam Ou acreditem que a nossa criança é uma criança alegre É uma criança sociável E, às vezes, o outro chega e começa a falar com a criança E tem pai e tem mãe Que praticamente obriga a criança a abraçar aquele adulto Ah, vai dar um beijo naquela pessoa Ou no primo Abraça fulano A gente fica mandando a criança Exigindo que a criança Avança ali aquele sinal em relação ao corpo dela Sem perguntar e sem respeitar a vontade dela Quando a gente faz isso A gente acaba ali ensinando a criança Que não existe um limite em relação ao corpo dela A criança fica sem entender Ela vai crescendo E não vai entendendo quais são os limites Em relação ao corpo dela E em relação ao limite do outro Até que ponto aquele outro pode invadir o meu espaço Até que ponto eu tenho que dizer sim Ou eu tenho que agradar ao outro Isso gera problemas na vida adulta também Se a gente for pensar A quantidade de adultos Principalmente mulheres Que acabam tendo relacionamentos abusivos Existem, claro, que existem outros fatores que afetam Mas um dos fatores é esse Que a criança já foi ensinada Desde cedo, esse adulto Foi ensinado durante todo esse percurso Da infância e da adolescência A fazer coisas que não queria E a aceitar Eu vou falar assim A se submeter ao outro Sem criar aquele respeito próprio Em relação aos seus limites E ao seu próprio corpo Existe um índice muito grande De violência sexual infantil Essa é um dos braços Das consequências de quando a gente não orienta o nosso filho Quando a gente não fala sobre o corpo dele Que é preciso respeitar Que ninguém pode tocar no corpo dele Já ainda é criança E também como adulto Que ele precisa já aprender a dizer não Eu não quero que você toque em mim Eu não quero ser feijado Eu não quero ser abraçado Isso facilita bastante O processo de aprendizagem da criança Em relação ao respeito Ao conceito de respeito Eu assisti uma vez A gente tem um Existe um programa Chamado Dr. Phil É um programa americano E em um desses programas Ele entrevistava adultos Que sofreram abuso sexual Na infância ou na adolescência E foi muito interessante Que alguns dos casos Eu não falo alguns Eu falo alguns dos casos Essa criança Ela foi violentada sexualmente Que eu falo violentada Não é no fato em si Da violência Mas elas foram abusadas Sexualmente Sem saber que estavam sendo abusadas Porque ninguém conversava com elas Ninguém explicava Sobre a questão do corpo Daquilo que pode Daquilo que não pode Dos limites Então eles cresceram Sendo abusados E não sabiam que estavam sendo abusados Eles achavam Que aquela atitude Daquele adulto Com aquela criança Era uma atitude normal Que acontecia com todo mundo E ao mesmo tempo Eles eram estimulados A não falar Sobre aquilo que estava acontecendo Eles recebiam Pequenos prêmios Vamos dizer assim Era um sorvete Era dinheiro Era um brinquedo Era uma roupa E não eram crianças Que tinham Especificamente Nessas necessidades financeiras Elas tinham Uma situação financeira Boa em casa Mas criança Mas criança é criança Gente Criança sempre tem As vontades dela Em relação A algo que ela quer Criança sempre vai gostar De receber um presente Criança sempre vai gostar De receber Um biscoito Um chocolate Então Essas pessoas Não sabiam Que estavam sendo abusadas Então que você Reflita sobre isso Hoje Em relação A sua criança Que você explique Para ela Que Tudo aquilo Que invade O limite Do corpo dela Que toca No corpo dela Pode ser considerado Um abuso Um abuso infantil Porque vai contra A vontade dela E você deve Explicar também Que o corpo dela Deve ser respeitado Pelos outros Principalmente Pelos adultos Que ninguém Deve tocar Porque a partir Do momento Que toca No corpo dela Ela já está Desrespeitando O limite dela E uma coisa Muito importante Gente Segredos Eu estava pensando Sobre isso Os segredos Você pode De uma forma Didática Começar A ter segredos Com a sua criança Você pode De alguma forma Criar esse laço De confiança Com a sua criança Porque ela vai saber Que ela pode Confiar em você Você que é pai E você que é mãe Porque quando Esses abusos Acontecem Geralmente Os adultos Pedem segredo Elas ameaçam Só que essa criança Deve ter em mente Que ela pode Contar esse segredo Para você Porque você Tem segredo Com ela Também E ela pode Ter segredo Com você Pai Com você Mãe E que você Não vai contar Para ninguém E a criança Deve sentir Essa confiança De saber Que nada De ruim Que nada De mal Vai acontecer Caso Exista esse abuso Ou exija Este Como eu posso Falar assim Quando O outro Ultrapassa Os limites Daquela Criança Daquele Limite Que foi Educado Por você Que foi Falado Por você Ainda falando Sobre essa Questão Do respeito É muito Interessante A gente Parar Para pensar Que nós Como adultos E os professores Também Os educadores Ninguém apanha Quando comete Um erro Eu estou Olhando aqui Para o meu Computador A gente Não apanha Quando a gente Erra Então a criança Também Não precisa Apanhar Quando ela Cometer Um erro Eu sei Que no Brasil Já é lei Que a criança Não pode É uma violência Apanhar É uma violência Os adultos Baterem na criança Agredir A parte física Da criança O corpo Da criança E é muito Importante Que ela Entenda Que você Como adulto Ensina Essa criança Que ela Não precisa Ser violentada Fisicamente Eu já estou Falando Não na questão Sexual Mas da parte Do respeito Físico Do corpo Dela Da violência Física Ninguém tem O direito De beliscar A criança Ninguém tem O direito De puxar O cabelo Da criança Ninguém tem O direito De apertar A criança Ninguém tem O direito De bater Nessa criança Porque ela Fez algo Errado Porque ela Aprontou Porque ela Falou Algo Que não Devia Que não Devia Entre aspas Porque a criança Tem o direito De se expressar Claro que Com respeito Que é a nossa Função Como adulto Ensinar a criança A se expressar Com respeito Da forma Correta É nossa Responsabilidade Mas essa criança Não precisa Apanhar Ela precisa Aprender E entender Que nenhum Tipo De violência Física É aceitado Que ela Diga não Que ela Se imponha E que ela Também fale Para você Quando isso Acontecer Porque não Vai ser bom Para ela Psicologicamente Que ela Aprenda Associe A correção Do erro A violência Física Porque isso Psicologicamente Mais na frente Vão ter Consequências Que vão Afetar Nos relacionamentos Dela Não só Nos relacionamentos Amorosos Amorosos Mas nos relacionamentos Entre amigos Entre parentes O próprio comportamento Dela Se ela não Foi educada A ter esse respeito Em relação A violência Ela pode Também Aprender A não ter respeito Pelo próximo A agredir Verbalmente E agredir Fisicamente Eu gostaria De ler Uma reflexão Que eu achei Aqui na internet Que eu achei Muito interessante Eu vou fazer Essa pergunta Para vocês Você tem o direito De bater Em seu cachorro Ou em seu gato E de machucar O gato Ou cão Do vizinho E sua mãe Pode bater Em seu pai Seu pai E sua mãe Podem dar Uma surra Em seu professor E o professor Pode dar Umas chineladas No faxineiro Da escola A polícia Pode machucar E humilhar As pessoas Que desrespeitam A lei E o juiz Pode espancar Aquele Que cometeu Um crime Não importa O motivo Ninguém tem O direito De bater Humilhar Menosprezar Ridicularizar Discriminar Ou ter Preconceitos Imagina O que seria Do mundo Se todo mundo Batesse em todo mundo Ninguém tem O direito De bater em ninguém Em qualquer lugar Do mundo Tem uma frase Aqui que eu achei Muito interessante Na internet Sobre essa questão Da violência física No caso Quando a criança De alguma forma É violentada Quando o adulto Bate na criança De alguma forma Ou agride A parte física Dela Bater Transforma Quem apanha Em uma coisa Fazendo Perder o amor Por si mesmo E a vontade De aprender De brincar De viver Uma coisa Que eu observei Na internet É que eles Associam muito A violência Física E a violência Sexual Ao termo Cuidar Que isso Geralmente acontece Por quem Cuida daquela Criança Por quem Convive com aquela Criança Ali no dia a dia Geralmente Geralmente Os casos De violência Sexual E violência Física Estão Totalmente Ligadas Às pessoas Ali do meio E são pessoas Que a gente Menos suspeita Então A partir de um ano De idade Você pode já Começar Conversar Com a sua Criança De uma Forma Simples E a partir De Dependendo Da idade Da criança Você vai Aprofundando Essa conversa Mas você Pode explicar Para a sua Criança O que Significa A palavra Cuidar A mamãe Cuida De você A mamãe Dá comida A mamãe Brinca A mamãe Respeita Se você Diz Que não Quer A mamãe Cuida De você A mamãe Respeita Você Então Você vai Conversando Com essa Criança No nível Da criança Para que Ela entenda E os primeiros Conceitos Já com As palavras Como cuidar Como amar O que é amar Às vezes A gente esquece De conversar Com a criança O que é o amor Como é que a gente Sabe Que aquela outra Pessoa Ama a gente Quais são Os comportamentos Porque Geralmente Os abusadores As pessoas Que violentam A criança Que Abusam Dela sexualmente Elas Utilizam Dessa desculpa Que Aquilo é amor Na cabeça Delas É É muito triste Essa forma De pensamento E a criança Não tem Essa noção Do que é amor E do que é cuidado Então Quando você Educa Quando você Conversa Com a criança Quando ela Tem Esses conceitos Básicos Do que significa Cuidar Do que significa Respeito Do que significa Amor Ela vai entender Se isso acontecer De que aquela Atitude Não foi boa Para ela De que ela Não deve aceitar É muito importante Que ela fique Consciente Dos limites Do outro Para com ela Uma outra Uma outra questão Sobre O respeito A palavra Em si Respeito É quando Essa criança Associa A violência Verbal Ou a violência Física A não contar As coisas Para você Quando a criança Apanha Quando a criança É violentada De alguma forma Tanto fisicamente Como verbalmente Quando ela faz Algo errado Quando de alguma forma Você agride A essa criança Às vezes Nem com palavras E nem com gestos Mas com A expressão Do rosto Do corpo Quando você Punha aquela criança Fazendo Proibindo ela De fazer algo Que ela gosta Naquele momento Que ela fez algo Que foi Errado Entre aspas Você ensina A criança Também A mentir Você pode Parar Para observar Se a sua criança Tem o hábito De mentir De omitir Situações No fundo No fundo Essa criança Tem medo De ser punida A punição A punição Não é uma forma De educação E a agressão Verbal Ou a agressão Física Ela também Não é uma forma De educar Ela é uma forma De punir Você acaba Agindo Temperamente Não sei bem A palavra Mas você age Por um temperamento Explosivo Naquele momento E a criança Associa A punição Com a mentira Então eu vou mentir Eu vou começar A não contar As coisas Vou começar A omitir Para que eu Não seja punido Isso não é bom Porque a criança Acaba A aprendendo A não ser Verdadeiro A não dizer Aquilo que pensa Porque tem medo De ser punido Ela acaba Criando Uma baixa Autoestima Porque ela tem medo Do que você vai dizer De como você vai agir E ela acaba Ficando uma criança Influenciável Porque como ela não sabe Quem ela é Ela tem medo De dizer aquilo Que ela gosta Que ela não gosta Que ela quer O que ela não quer Ela acaba se esquecendo Dela mesma E agindo Por influência Dos outros E isso também Não é bom Porque acontece Que aquela criança Pode ter problemas Quando ela Como ela não sabe Dizer não Como ela foi Uma criança Que começou A se omitir De muitas coisas Ou a mentir Ela tem uma facilidade Maior De cair Para o erro Uma tendência De ir para as atitudes Que não são muito boas Como por exemplo O uso de drogas O uso de bebidas O uso de cigarro A fazer Ter atitudes Que não vão fazer bem Para ela Que não vão fazer bem Para você Como adulto Também Afeta toda a família Outros exemplos De que o cuidador Da criança Ou daquela Que aquela pessoa Que mora Ou que convive Com a criança Pode estar fazendo Um abuso psicológico Físico Ou sexual É por exemplo Quando o adulto Não aceita As tentativas Da criança De aproximação De carinho De acolcheu Quando ela ignora Quando o adulto Não toca na criança Com carinho Cuidado Trata a criança De uma forma Diferente Comparada As outras pessoas Da casa Ou do meio Que vive Quando esse adulto Faz comparações Maldosas Entre um E o outro Irmão Ou entre outras Crianças Colocando sempre Essa criança Em desvantagem Sempre colocando Aquela criança Para baixo Também É uma forma De abuso Quando esse cuidador Xinga E não respeita Até na frente Dos outros Fazendo com que A criança Se sinta mal Quando Também Quando esse adulto Desvaloriza Tudo o que A criança faz Tudo o que A criança diz Fazendo com que A criança Sofra Emocionalmente E uma forma Bem interessante É quando O adulto Ou o cuidador Não chama A criança Pelo nome Quando ele Usa De apelidos Feios E ruins Quando o adulto Ridiculariza A criança E trata A criança Como se ela Não merecesse Uma consideração Quando ela Faz com que A criança Quando esse adulto Agride Na verdade Fisicamente Ou com palavras Sem você Sem você Ter agredido A ela Como se você Agredisse A criança De alguma forma Sem que a criança Tenha tido Culpa alguma Do que está acontecendo Quando esse adulto Também tem Acessos Constantes De raiva E de mau humor Na sua frente Ainda Continuando Sobre os Exemplos De abusos Eu vou citar Mais exemplos Que eu achei Bastante interessantes Na internet Algumas situações Para que a gente Possa refletir Uma outra Forma De abuso É quando O adulto Faz com que A criança Tenha medo Quando O adulto Ameaça A criança De abandonar Aquela criança De punir De forma Maldosa Até mesmo De morte Quando o adulto Fala Com muita raiva Na voz E nos gestos Isso Às vezes Acontece Com a mãe Ou com o pai Que Ameaça A criança Dizendo Que Vai morrer Eu vou morrer Se Se você Não fizer Isso Eu vou Embora É muito Comum Gente Eu estou Lembrando Disso Agora É muito Comum Quem é Mãe Geralmente Quem é Mãe Mas o pai Também pode Fazer Isso Ou o adulto Que eu cuido Da criança Você Só me Dá Dor de Cabeça Você Só me Dá Problema Uma hora Dessas Eu vou Sumir Eu vou Embora Ou Então Eu vou Me matar Esse Tipo De Comunicação Também É uma Agressão Verbal Porque você Cria Na criança Uma situação De insegurança E de medo Você faz Também A criança Acreditar Que ela Está Sozinha No mundo Que não Pode Contar Com Ninguém Quando Esse adulto Não tem Tempo Para Essa Criança Nunca Pode Ouvir Nunca Pode Ajudar Fala Pouco Com Essa Criança E Não Tem Nenhum Interesse Pelo Que A Criança Diz Ou Pelo Que A Criança Faz Quando Esse adulto Não Deixa Também A Criança Ir Para Escola Quando Esse adulto Não Deixa Essa Criança Ter Amigos E Nem Sair Com Os Amigos Quando Quando Criança Também Limita Os Movimentos Quando O Adulto Na Verdade Limita Esses Comportamentos Da Criança Os Movimentos Quando Ele Isola A Criança Dentro De Casa Tranca Não Permite Que Essa Criança Tenha Uma Interação Social Com Amigos Um Outro Exemplo Que É Bastante Delicado Que Está Na Lista Dos Abusos Psicológicos E Físicos É A Questão De Você Pedir Para Criança Mentir E Também Para Criança Esconder Coisas É É Até Uma Atitude Inconsciente É Uma Atitude Que Muitas Vezes Foram Passadas De Geração A Geração Entre Os Nossos Pais E A Gente Ou Entre Os Avós E Os Pais Quando Você Ensina Quando Você Pede Para Que A Criança Minta Ou Para Que A Criança Esconda Algo Você Está De Alguma Forma Cometendo Um Abuso Psicológico Porque Talvez A Criança Não Queira Fazer Aquilo Ou A Criança Não Tenha A Mínima Noção Do Que Ela Está Fazendo Mas Ela Está Aprendendo Com Esse Adulto A Mentir E A Entender Que A Mentira Não Tem Consequências A Entender Que A Mentira É Uma Alternativa Para Que Não Seja Dito O Que Deve Ser Dito Então Essa É Uma Forma De Abuso Psicológico Muito Séria Muito Grave Que A Gente Deve Pensar Bem Muitas Vezes A Criança Nem Está Envolvida Na Situação Da Mentira Ou De Esconder Algo Mas Ela Está Ali Presente Ela Acaba Se Tornando Cúmplice Diante Daquela Mentira E Você De Alguma Forma Comete Um Abuso Psicológico Mesmo Sem Perceber Porque A Criança Estava Ali Percebeu E Foi Obrigada A Não Dizer Ela Foi Obrigada A Não Se Manifestar Eu Encerro Por Aqui Esse Tema Obrigada Por Você Ter Ficado Com Até Aqui Ouvindo Refletindo Sobre Esse Tema Tão Interessante Eu Convido Você A Compartilhar Com Seus Amigos Com Seus Parentes Você Pode Também Assistir Junto Com Seus Filhos Compartilha Manda Por Direct E Nós Nos Vemos No Próximo Tema Até Mais